...mão nessa bola, manda, olha aí de novo, ó, como vem difícil. Liara, Clarice só largou, trombou ali, a Tandara sentiu no choque com a Drusila. Cadu. Um choque ali da Tandara, as duas atletas foram na bola e acabou que houve o choque das duas jogadoras do Sesc em Rio de Janeiro. Para a Tandara não dá mais, ela já vai ser substituída, alguma coisa ali na região da boca, queixo ou algo do tipo. Vou me aproximar e trago uma informação mais precisa já já. É, pancada forte na boca da Tandara aparentemente. Ela vai lá bem para o cantinho da quadra, você vê de novo aí, a Drusila chega. É o cotovelo na altura do nariz ali da boca da Tandara. No nariz, foi no nariz. E aí dói e não é pouco não. Aí dá uma sensação, dá uma sensação muito ruim quando acontece isso. Ela pegou de lado ali, não está sangrando aparentemente, mas está doendo. Está sim, o Marcelo está com sangramento sim, estou bem pertinho aqui.